E dessa vez, uma série totalmente nova, onde eu vou ser um professor Pokémon. E começou a chover, como sempre, e Minecraft bão esse. Mas, se não a demora, eu quero estar explicando pra vocês, nesse primeiro episódio, de qual que é o conceito dessa série. Antes de tudo, se você quiser que eu traga esse tipo de série explicando várias coisas sobre Pokémon e dúvidas de vocês, deixa aquele like e comenta aí boladamente. É mais ou menos isso. E outra coisa, se inscreva no canal. E outra coisa, se alguém manjar aí e fazer mapa aí, mano, me manda lá no meu e-mail pra contato que tá na descrição aí. Ou fala no privado comigo no Twitter. Na moralzinha, tio, eu não tenho nada. Não tenho capa, não tenho mapa, não tenho mapa mesmo. Eu não tenho nada, velho. Tristeza. Bom, brincadeira, mas quem quiser me mandar aí, não ligo, tá? Não ligo, não. E sem longa demora... Enfim, o que eu pretendo fazer nesse primeiro episódio aqui dessa série? Quero estar explicando sobre alguns conceitos básicos pra vocês de Power. E deixa eu tirar essa chuva chata. Conceito de Power como Pau Seu Eevee. E obviamente sobre esses dois Pokémon. Um que é o Slowking, que vai sair no vídeo hoje do Pokémon Champion, acho que às duas, às 14 horas ou às 18 horas. E sobre o Lucario, que é um Pokémon muito forte se for bem utilizado. Então vamos começar primeiro sobre o Zevee, que é como o Pau Zevee. Então vamos começar aqui pelo Power Lens, que aumenta o seu Especial Ataque. O Power Belt, que aumenta a sua defesa. O Spell Band, que aumenta o seu Especial Defesa. O Power Act, que aumenta o seu HP. O Power Ackley, que aumenta o seu Speed. E, obviamente, o Brace, que aumenta o seu ataque. Cada um deles aumenta 4 nesses Eevees. E ele reduz a sua velocidade pela metade. É só quando você estiver utilizando esse item, tá, galera? Quando você não estiver utilizando, ele não diminui nada, não. Então você tem que saber que tipo a natureza, que tipo a estratégia você vai utilizar. Aí você vê qual que é o melhor pro seu Pokémon estar upando um desses aqui. E também tem esse item aqui, que eu esqueci por nome, que é esse aqui. O Macho Brace, ele duplica o seu Eevee ganhado. Só que é aleatório, tá, galera? Então esse aqui dá pra fazer no Pixelmon. Esse aqui dá pra comprar nos Pokémon, em algumas lojas. Não sei se no Pixelmon também dá pra comprar. Mas, ele droppa de bossa. Enfim. O que eu quero mostrar agora pra vocês sobre os Pokémon. Vamos lá pelo Lucario. Aqui no Lucario eu tô usando um Move Pool bacana. Um Move Pool bastante utilizado até. Aqui no Dragon Dance, às vezes, eles usam o Waker. Mas depende muito. Eu prefiro usar o Dragon Pulse. Que é o soco do dragão. Enfim, eu gosto desse golpe. Aqui tem o famoso Surge Dance, que aumenta o seu ataque. Tem o Close Combat, que é normal, eles, né? Sempre tem um Close Combat, ou Aura. Enfim, bem a sua escolha. E o Blaze Kick, que também é um golpe muito bom. Ele é um Adamant, eu não o peio do Ziv dele. É só uma demonstração que eu quero fazer pra vocês. Aqui, já no nosso Slowbro, tem o Modest, que é o mais comum. Que é o mais focado em Sweeper. Quando eu falo Sweeper, tá, galera? Aquele Pokémon que é um pouco papel, mas ele dá muito dano. Aqui tá o Surf, que é o Golpe Step dele. O que seria o Golpe Step? Seria o golpe que é do mesmo elemento que o seu, da mesma natureza que a sua. Nesse caso, o Surf é de água e eu também sou de água. Então, eu vou dar mais dano. Eu não vou dar 95 de dano, eu vou dar um pouco mais. É um negócio assim. Tem o Ice Beam, padrão também dele. É muito bom ter isso, porque ele pode deixar o Pokémon congelado. O Ness Plot, que é um combo muito essencial com ele. Que aumenta o seu especial ataque. E tem o Hyde and Power, que aqui não sei se funciona muito bem. Eu tô fazendo uns testes, que é um golpe que utiliza pelos seus Yves. É isso mesmo, né? Meio estranho, mas é isso aí. E aqui eu tô utilizando já um Calm, que é focado mais na sua especial defesa. Então, até eu coloquei um Calm Indy. Calm Indy, geralmente, o especial ataque e a sua especial defesa. Então, eu tô focado com ele nessa parte. Porque você usa ele, você ganha poder e ganha mais defesa ainda. E aqui tem o S-Bin e o Surf. Mesmo padrão. Eu tô usando o Leftover. Normal, recupera aí um... Um quarto, um quarto não. Um para de 16 seu HP. Um HP... Tipo, dá uma diferencia ali, mas... Enfim. Vocês já conhecem mais ou menos o tanto de HP que eu recupero. Aqui tem o Expert Pelt. São pouca gente que conhece esse item. Esse item aqui aumenta 20% do dano super efetivo. É muito bom quando você sabe com quem vai contra. Ou se você sabe que esse Pokémon tem um leque muito da hora. Que sabe que pelo menos algum golpe seu vai ser super efetivo com tal Pokémon. Mas, chega de enrolação e vamos pra batalha. Que depois da batalha eu explico mais algumas coisinhas pra vocês. Belezinha? Então, vamos pra batalha lá. Beleza. Então, aqui eu vou começar com o Lucario. Padrão. Aqui eu já sei que eu sou contra, beleza. Um Tiranitar nível 100. O que eu vou fazer? Lógico que eu vou dar um Close Combat. Não tem nenhum porquê. Não dá, né? Porque sabe que é 4 vezes mais efetivo. Aqui já é um Dragonite. Aqui já complica um pouco. O que eu posso estar fazendo? Isso está dando um Sword Dance. Beleza. Eu quase morri, olha só. O que eu posso fazer agora é usar uma poção. Pra não acontecer isso de novo. Beleza. Ok. Eu acho que eu tenho que dar poção até eu ter certeza que eu não vou morrer. Isso que é o problema. Tá. Eu não vou morrer provavelmente pra ele. Provavelmente eu dou um Dragon Pulse e consigo matar ele tranquilamente. Por causa do Sword Dance. Eu tinha ficado com o pé atrás pelo medo de tomar hit kill. Mas, enfim. É bem difícil. Por isso que eu usei esse spot. Aqui é um Cloyster. O que a gente pode fazer com um Cloyster? Também tem um Dragon Pulse. Que é bufado com o Sword Dance. Vai dar um dano significante nele. Se pegar. Não deu um dano significante nele. Porque eu sou besta. Mas, enfim. Vamos usar mais um pote aqui. Olha só, galera. Eu tô usando só um Lucario. E já eliminamos dois Pokémon. O que eu posso usar? Posso estar usando um Blaze Kick. Que vai dar um dano razoavelmente nele. E posso também estar utilizando um Close Combat. Que vai finalizar ele com certeza. Porque é super efetivo. Eu só queria mostrar pra vocês alguns golpes. Mas golpe lutador é muito bom contra Cloyster. Aqui tem um Tiranitar. Tiranitar não. Snorlax. Vamos dar um buff. Nossa Senhora. Nossa Senhora, meu parça. Rapaz, Snorlax é muito chato. É um Pokémon muito complicado de se lidar. A Snorlax é um Pokémon normal. Eu não sei muito bem. Desculpa, galera. Nessas horas eu não sei muito bem um Counter de Snorlax. Porque é um Pokémon muito chato. Que tem uma defesa muito boa. Ele usou o Reset. O Snorlax. Reset bota o seu Pokémon pra dormir. E é isso aí. Enfim. Foi equipa a Fita Hitkill. Aqui eles também vão levar Hitkill. Não tem segredo. Agora um Gengar Boss. Leve 110. Aqui já complicou um pouco. Eu tenho que tomar cuidado pra não cair na hipnose dele. O que eu vou usar vai ser um Blaze Geek. Porque, tipo, vai ser a minha salvação aqui. Se eu cair na hipnose dele... Beleza. Não cair na hipnose dele. E é isso aí. Olha. Meu pai. Sumiu, tio. Eu queria mostrar o Slow King pra vocês também. Oxi. Eu tenho que pôr esse trem aqui de novo? Oxi. Tá. Oxi. Que coisa, não? Enfim, galerinha. É... Já coloquei o mapa novamente. Que é onde tá o NPC. Pra não ter que fazer tudo de novo. Agora o que eu vou testar aqui é o Slow King. Antes de mais nada, eu quero mostrar esse golpe pra vocês. Que é o Slack Off. Ele recupera seu HP. Não tem como eu pegar com ele. Porque é só Slow Poke que pode pegar esse golpe. Então quando vocês... Slow Poke ou Slow Brol. Então vocês não tiram. Porque esse golpe recupera sua vida. E é o golpe mais essencial que tem pro Slow King. Mas, chega de conversa. Espero que vocês tenham entendido do Lucario. E vocês vão... Cara, vão espancar seus amigos se vocês utilizar esse Lucario aqui. Com certeza. É... E se você estiver gostando, galera. Deixa seu like aí. Comenta aí. Eu sei que esse primeiro episódio eu tô sozinho. Mas os outros que se envolver com batalha. Eu quero estar trazendo alguém pra ficar mais dinâmico. E talvez no próximo episódio eu quero falar um pouco pra vocês sobre o Branding. E várias maneiras de estar produzindo algum Pokémon aí. Muito louco, beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Agora, nesse exato momento. É usar o nosso Slow King Modest. Contra esse Tiranitar. O que que eu posso estar utilizando é um Nest. Nest Port. Pra estar aumentando o meu especial ataque. Você sabe que se não vai levar a Hit Kill do Pokémon. Você usa esse golpe pra aumentar. Te dar aquele Buff. Se você tiver Pote, você usa. Se você tiver aquele golpe pra HPC, recupera. Depois, você só vai lá e dá um Surf. Porque o Surf, ele vai ser... Esse golpe seu vai ser aquele golpe Step. O que que seria isso? O golpe do seu próprio elemento. Então, ele vai dar mais dano que o comum. Se esse golpe que dá 95 de dano, ele vai dar mais ou menos ali uns 120 de dano. Por isso que é bom sempre você ter um golpe Step no seu Pokémon. Que é o golpe do seu elemento. Vamos aqui recuperar nosso HP. É um Snorlax. O Snorlax é um pouco complicado de se lidar com ele. Mas não tem problema. Nós vem aqui e usa o nosso Surf de novo. Já vai dar um dano razoavelmente alto nele. Vamos recuperar nosso HP novamente. Pra ficar suave. O problema é que eu tô tomando o Sandstone. Isso tá muito chato. Vamos dar um Surf nele que ele vai morrer. Não, ele não vai morrer porque ele só Sleper. Sleper recuperar o HP, mas, né. Enfim. O Pokémon vai ficar dormindo. Beleza. Aqui. Aqui nós podemos eliminar facilmente esse Pokémon usando um Fire Blast. Um Dragonite nós podemos eliminar facilmente também utilizando um Ice Beam. O Cloister. Nós podemos estar eliminando facilmente. Na verdade, não sei como nós vamos eliminar facilmente esse Pokémon. Porque eu não tenho um golpe lutador aqui. Então nós podemos dar um Surf nele. Nossa. Surf é bom mesmo, hein. Não, galera. Porque o Surf é golpe essencial. E no Gang, nós vamos dar um Surf. Nossa, tio. Que susto. Achei que eu não ia matar. Que susto. Mas vocês viram que o Slowking com apenas, tipo, 3 Nash. Eu consegui levar um time inteiro. Então por isso que é muito bom o Slowking com esse golpe. Porque ele aguenta muita pancada. Bom, galerinha. O vídeo foi esse. Um vídeo curto. Eu acho que foi curto, na verdade. Eu não sei quanto tempo ficou. Mas era mais ou menos pra vocês terem ideia. Eu sei que tem esse outro aqui. Mas a base é a mesma, galera. A base é a mesma. Nesse caso, você vai usar o Calming. 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 Aí você vai usar um Surf. Ou um Psyche. Ou um Ice. Calming. No lugar do Psyche, o que eu ia colocar era aquele Slack Off. Com certeza. Mas é mais ou menos isso, galera. Eu acho que vocês querem que eu traga uma série desse tipo. Se vocês quiserem, comentem aí. Fale um time pra você estar alterando. Montem lá. Um monte de Pokémon. E fala assim. Sky, quero que você caltere esse time. Aí eu vou lá e faço um time pra calterar ele. E chamo, com certeza, dessa vez alguém. Pra estar ficando com esse time que vocês falaram. Pra, né? O negócio ficar bom, né? Pra vocês verem que nós aqui é zika. E também posso estar ensinando pra vocês sobre o Blending. Sobre Ives como pá. Qual Pokémon bom pá. Posso estar... Ah, sei lá. Vários do que vocês estiverem aí, mano. Várias coisas muito legais que podem estar fazendo aí. Não é uma série diária. Porque não tem como eu fazer uma série dessa como diária. Porque, digamos que é... No meu ponto de vista, é uma série meio complicada de estar fazendo diariamente. Mas eu quero estar trazendo aí, pelo menos, duas vezes por semana, por aí. Tem mais série nova vindo pro canal aí. Tem mais séries novas aí. Acho que vocês vão gostar. Uma que envolve modpack. A outra não. Então, são duas. Então, fiquem ligados aí no canal que tem coisa nova por vir. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E aquele abraço. Eu vou nessa. Fui. Então, Caterpica é menor ainda. Gente, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui parece... É uma fofura. Eu tô pisando aqui. Não, seu maldoso. A minha rola é grande. Olha aqui. Nossa, é gigante, tio. Ô, louco. Coloca o meu square.